Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre o pessimismo que está dominando a visão dos empresários e dos trabalhadores e de toda a economia brasileira. Cada vez mais as pessoas ficam mais desanimadas com os rumos que o Brasil está tomando. Por que será isso? O Haddad sabe a resposta. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Acaba Pelo Amor de Deus, Siva Week e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. O otimismo com negócios no Brasil é o menor em quase três anos, disse a S&P Global, que é uma empresa de consultoria de pesquisas. Então eles fizeram essa medida de quantas pessoas estão otimistas e adivinha? Parece que o pessoal viu que depois de o brasileiro ter eleito um ladrão, um ex-presidiário para comandar o país, o pessoal não está muito confiante que ele vai tomar as decisões corretas. Quem imaginaria isso, não é mesmo? Olha só. Então o que ele está falando aqui é isso daqui. O otimismo com negócios no Brasil diminuiu em fevereiro e atingiu o menor patamar em quase três anos. Três anos por quê? Porque você teve a pandemia em 2020. Em 2020, realmente, em algum momento, o pessoal olhou também e falou, caramba, a situação está complicada. De acordo com o levantamento, as expectativas otimistas para atividade de negócio do Brasil recuaram para 37%, o nível mais baixo desde junho de 2020, como eu falei. E em junho do ano passado, esse índice era de 52%. Ou seja, isso daí são as pessoas que estão otimistas, que estão achando que a economia vai deslanchar, que vai funcionar. Caiu para 37%. Agora, uma notícia positiva aqui. Ele fala que apesar da tendência de queda do otimismo aqui no Brasil, ainda é valor maior do que do pessoal lá fora. Por que isso? Eu entendo isso daí porque a gente sabe que lá fora está uma questão de crise dos bancos e coisa e tal, que é realmente bastante séria. Aqui no Brasil, bem ou mal, o Bolsonaro deu uma diminuída no tamanho do governo. A coisa estava um pouco mais animadora, mais até um tempo atrás. Agora, a gente já não tem mais nenhuma perspectiva nesse sentido. E o grande problema nessa história é que a minha visão é que o pessoal não está tão pessimista quando lá fora, porque o pessoal ainda não parou para pensar direitinho como é que estão as coisas. O levantamento mostra que os entrevistados citam a inflação como um fator de preocupação para os próximos meses. notícias. Evidente que teremos esse tipo de problema, né? E tem outras notícias ruins também. A produção industrial no Brasil registrou o menor índice desde 2017. A produção... Isso no mês, tá? No último mês, no mês de fevereiro. A produção costuma mesmo recuar na passagem de janeiro para fevereiro. Porém, de 2017 para cá, esse foi o menor índice. E é menor também que a média histórica para o mês de 46,5 pontos. Ou seja, não apenas a nossa atividade industrial, ela deu uma caída significativa, como ela está num mínimo histórico. É um valor extremamente baixo para esse período, né? O pessoal coloca aqui otimismo moderado. Na passagem para março, os índices de expectativa para os próximos seis meses mudaram um pouco, segundo o levantamento. Apesar de seguirem acima dos 50 pontos, de forma geral, são inferiores às respectivas médias históricas. O que significa um otimismo moderado, né? Não, não é tanto um otimismo assim, não. Se o pessoal está abaixo da média histórica, significa que vai continuar ruim, né? Ele está dizendo que vai melhorar em relação a fevereiro, mas isso sempre melhora em relação a fevereiro. Particularmente janeiro e fevereiro são meses muito ruins mesmo para a produção industrial, né? Enfim, outra notícia ruim. Depois de dez meses de queda, o desemprego no Brasil subiu. A média foi de 7,9% para 8,4%. Ou seja, os dez últimos meses, principalmente durante o governo Bolsonaro, o desemprego vinha caindo. A cada mês que passava, havia menos desemprego, até que agora a gente teve um aumento da taxa de desemprego no Brasil, justamente por questão da perspectiva econômica. Veja, quando você vê que a economia está mal, que a coisa tende a piorar, você tende a demitir as pessoas, evita contratar novas pessoas, porque você sabe que a sua empresa vai passar perto. Então, o ideal é você se segurar com aquilo que você tem ali, né? Então, no mesmo período de 2022, a taxa de desemprego medida pela PNAD contínua estava em 11,3%. No trimestre imóvel, até dezembro, a taxa de desocupação estava em 7,9%. E daí, acabou subindo agora para 8,4%. E não apenas subiu, como subiu além do esperado. Por quê? Porque a projeção que eles tinham feito era uma taxa de 8,2%. E eles já esperavam um aumento do desemprego, mas esse aumento do desemprego foi maior do que o esperado. E um valor bastante significativo também, né? Subiu para 8,4%. Justamente o trimestre que termina em janeiro. Ou seja, a gente está considerando novembro, dezembro e janeiro. E, embora esse trimestre ainda pegue a administração Bolsonaro, você lembra, depois da eleição, que é justamente em outubro, novembro e dezembro, são os meses que o pessoal já sabia que nós teríamos que enfrentar um governo Lula aqui no Brasil, o que é uma situação realmente desesperadora no final das contas, né? Ninguém está esperando coisa positiva da economia no final disso daqui. Mas o curioso dessa história toda é que tem esses indicadores ruins e que a situação está ruim. A gente já tem falado isso, é uma coisa que meio que já não é novidade, né? Mas agora, amigo, o Haddad sabe qual é o problema. Ele descobriu o problema. Olha só o que disse o Haddad. Caiu a ficha do mercado sobre o legado de Bolsonaro. Então agora o mercado percebeu que Bolsonaro foi ruim. O mercado vinha bem, crescendo, empregando gente, chamando mais gente, com expectativa do Brasil virar um polo de atração de investimento estrangeiro, com as confusões todas que tem no mundo. O Brasil se antecipou, aumentou a taxa de juros, baixou a inflação, estava conseguindo ordenar o Estado sendo diminuído, menor tamanho do Estado, ou seja, toda uma perspectiva de crescimento muito grande. O mercado não estava percebendo. Agora o mercado está vendo o legado do Bolsonaro, segundo o Haddad e coisa e tal, né? Ou seja, até o Haddad já estão começando a colocar a culpa no Bolsonaro por um negócio que aconteceu esse ano. Porque a verdade é que até o momento que o Bolsonaro estava lá, as taxas estavam todas otimistas, estava tudo correndo bem, né? Enfim, é lógico que é uma lorota disso daqui, é mais uma tentativa do Haddad de jogar a culpa para o Bolsonaro. Mas o fato é o seguinte, ninguém confia no PT, ninguém confia no Lula. O Lula é um ladrão, um corrupto, um ex-presidiário. Não tem como uma pessoa em sã consciência acreditar que ele vai fazer alguma coisa boa. E o Haddad é um colega, é um comparsa dele lá, um compicha dele lá. No final das contas, não tem como confiar nessa gente, né? E para esclarecer esse ponto de forma definitiva, é importante lembrar o seguinte, mercado olha para frente mesmo, ele não olha para trás. Não é que ele olhou para trás e falou, é, realmente o governo Bolsonaro lá atrás foi muito ruim, então vamos ter que cair a expectativa. Não, o que foi para trás foi para trás, acabou. O pessoal do mercado, eles focam no futuro, por quê? Você vai comprar ação de empresa, vai comprar ação de empresa pensando em daqui para frente, se a empresa vai crescer e coisa e tal. O passado não interessa, aliás, o passado seria até bom se o passado fosse ruim, que o preço da empresa estivesse lá embaixo, para você comprar na baixa e ver a sua ação crescer, né? Mesmo os administradores das empresas têm a mesma perspectiva. Você não olha para o passado, o passado já era, meu amigo, você olha daqui para frente, a perspectiva do Brasil crescer é o quê, né? Então, é aquele negócio, é o que eu falei para vocês. Que vinha uma crise econômica mundial esse ano, todo mundo sabia que vinha. E não é culpa nem de Bolsonaro, nem de Lula, porque foi a crise gerada pelas medidas absurdas de pandemia, foi o Biden imprimindo trilhões e trilhões de dólares lá nos Estados Unidos, foi essa loucura que teve aí dessas medidas, que não ajudaram em nada a pandemia e acabaram matando a economia no mundo todo. Então, a gente vai ter uma crise esse ano, já falava isso lá desde meados do ano passado. Agora, é aquele negócio, há uma diferença muito grande em você enfrentar uma crise com bons fundamentos econômicos, com o governo gastando dentro do teto de gastos, com o governo diminuindo de tamanho, sem perspectiva de inchaço no governo, isso é uma coisa. Outra coisa é você enfrentar uma crise com o Lula falando que não, que tem que gastar mesmo, que esse negócio de guardar dinheiro não serve para nada, que não tem que ter teto de gasto, que os juros têm que ser maceteados do jeito que eu quero, aí é outro patamar de problema. E, infelizmente, é isso aí, é isso que está vendo o mercado aqui, não tem nada de legado de Bolsonaro, tem o legado do Lula nessa história toda aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.